O Bojil quando vai namorar Se esconde na grota mais feia Quando a moça namora escondido Casa logo então da cadeia Quando a moça namora escondido Casa logo então da cadeia A moça é gostosa, o Bojil também é Do pole da gaita, faz bosca no pé E eu gosto dos dois como nunca se viu Me agarro na moça e danço o Bojil Vou provar que o Bojil e a moça Na vivência são bem parecidos Vou provar que o Bojil e a moça Na vivência são bem parecidos O Bojil anda atrás de uma roça E a moça anda atrás de um marido O Bojil anda atrás de uma roça E a moça anda atrás de um marido A moça é gostosa, o Bojil também é Do pole da gaita, faz bosca no pé E eu gosto dos dois como nunca se viu Me agarro na moça e danço o Bojil O Bojil quando eu acho uma roça Come o milho e só deixa o sabor O Bojil quando eu acho uma roça Come o milho e só deixa o sabor Quando a moça acha a fruta gostosa Enche a barriga e só deixa o refugio Quando a moça acha a fruta gostosa Enche a barriga e só deixa o refugio A moça é gostosa, o Bojil também é Do pole da gaita, faz bosca no pé E eu gosto dos dois como nunca se viu Me agarro na moça e danço o Bojil A moça não gosta da gaita, faz bosca no pé A moça é gostosa, o Bojil também é A moça é gostosa, a moça é gostosa, o Bojil também é